Música Saudações Alvinegras, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um jogador no nosso elenco Matheus Babia, o Matheus Babia foi fruto de uma análise de mercado O comitê do futebol acompanhou a trajetória dele na seletiva já do Carioca Depois de toda a avaliação de desempenho sobre a atuação dele já no Campeonato Carioca E aí o comitê do futebol tratou de trazê-lo porque foi uma escolha que a gente fez Apostando no seu potencial e ele agora está concretizado a sua contratação Está fazendo parte do elenco profissional e o Botafogo espera que ele continue como ele está fazendo no treinamento Desempenhando da melhor forma possível e eu desejando também que ele faça a carreira dele Um sucesso total e que ele dê muita glória para o Botafogo Matheus, prazer, imenso Seja bem-vindo ao Botafogo Espero que você se sinta em casa Estou muito feliz em vestir essa camisa Isso é fruto de um trabalho Há bastante tempo Estou muito orgulhoso de vestir essa camisa Agora é dar o procedimento ao trabalho Que vai ser feito aqui no Botafogo Como está sendo esse primeiro contato com o grupo, já foi bem recebido, já está em casa Qual é a sua avaliação, tanto dos jogadores dentro de campo quanto do ambiente aqui no Botafogo? Eu fui bem recebido aqui assim que eu cheguei Rapaziada da resenha aí, gostava muito da resenha Mas fui bem recebido Dentro de campo é todo mundo se dedicando ao máximo ali em busca do melhor objetivo aí para o Botafogo E tu já conhece desse Botafogo, você que até pouco tempo era adversário Então você tinha uma visão do outro lado Agora você faz parte do grupo Até onde isso te ajuda? Você olhar como adversário e agora você ser parte desse elenco? Como adversário foi bem difícil jogar contra Setor defensivo muito bem postado ali Meio campo, tudo junto O ataque Agora do outro lado A favor agora Espero ter muita alegria aí E fazer muitos gols Você chegou a fazer um gol contra o Botafogo Você teve uma atuação que acabou chamando a atenção Marcelo Benevenuto em coletiva recente Ele te elogiou e já botou uma pressão Falou que você já fez um gol contra Agora tem que fazer a favor Sim, sim Eu vi a pressão dele lá Já me cobrou ali Agora é fazer muitos gols a favor Babi, para quem não te conhece ainda O torcedor que está na expectativa de te ver jogar Fala um pouco das suas características Como você se vê em campo ajudando o Botafogo? Eu procuro ser bastante dinâmico Finalizo com as duas pernas Apesar de ser alto, tenho um bom cabeceio Espero ajudar a equipe aí com essas características Você é um atacante alto, né? Diária, a gente sabe que já remete àquele cara que fazia dor de gol Mas a gente sabe hoje que o futebol é bastante dinâmico Como você falou Então, até onde é a importância do jogador? Embora ele seja um cara com presença diária Tenha que sair, ajudar na marcação, cair pelos lados Como é que você vê esse futebol moderno? Cara, apesar de ser alto Eu procuro me movimentar bastante Isso me ajuda Até receber passe Facilita para os companheiros Aí eu procuro sempre Me orientar ali na frente Falando Para o Marco Agostini agora Até pegando gancho nas características do jogador Até onde os fundamentos O perfil desse atleta Ele foi analisado Junto à comissão Junto ao treinador E junto ao comitê É disso Não Realmente foi uma escolha Que teve todo o aval do treinador Enfim, na verdade A gente só parte Para a contratação Quando o jogador se encaixa no perfil do treinador E o Paulo viu as características dele E de imediato Falou que seria um jogador Que se encaixaria muito no perfil dele Do elenco E a verdade Que a gente está muito Pelos poucos dias Que ele está aqui com a gente O Matheus tem dado Enfim Tem dado toda uma demonstração Que ele tem muito a crescer aqui pra gente Eu acho que tanto o Enem Tanto a comissão técnica Quanto o treinador Estão muito satisfeitos com o trabalho dele E a gente está levando muita fé Que ele possa fazer uma carreira Muito promissora aqui no Botafogo Isso é tudo fruto de um trabalho Um trabalho em conjunto Um trabalho integrado Entendeu? E aí a gente tem que fazer as nossas escolhas As escolhas são feitas com critério E o Matheus É um exemplo Das contratações Que a gente tem que feitar com critério E agora a gente tenta dar algo tudo melhor Pra eles fora de campo Pra que ele possa desenvolver Do campo Com a melhor forma possível Poder dar Enfim Dar o resultado que a gente precisa Tanto pra ele Quanto para o clube Como é que está a ansiedade Matheus Pra entrar em campo? Está muito grande Todo dia Ali na beira do campo Ali Muito ansioso Toda hora eu pergunto Pra Agostinho E aí Quando vai ser a apresentação Pra jogar logo A ansiedade está grande Espero ter bom resultado Aí dentro de campo E aproveitar bem Essa oportunidade E eu falei Vai para o Matheus Matheus Calma que vai te marcar Na verdade É eles que determinam A gente te obedece Então a gente está obedecendo aqui E estamos fazendo hoje Um dia Espero que seja um dia Marcante com a sua vida E pô Seja bem-vindo a Botafogo Muito obrigado Família toda a Botafogo Vou honrar Essa camisa o máximo Que eu puder Jornalный Com – um Jornal Lá – um Jornal